Vamos concluir aqui falando sobre a última fase do Twitter Files, que é o caso do youtuber Felipe Neto, que embora não envolva medidas judiciais, envolve uma tentativa de censura nas redes sociais. Felipe Neto, ele foi um dos maiores apoiadores do governo Lula nas últimas eleições. Ele foi chamado para ser integrante no Ministério dos Direitos Humanos de um grupo para também elaborar medidas para combate a discurso de ódio e fake news na internet. Mas o Felipe Neto, ele é um mentiroso quanto mais. E um dos principais disseminadores de ódio no Brasil hoje, ele impulsiona esse ódio nas redes sociais, ataca pessoas como, por exemplo, a jornalista Andresa Matais, que trabalhava no Estadão, cuja equipe revelou a visita de uma mulher ligada a facções criminosas nos ministérios do governo Lula. Felipe Neto publicou o rosto dessa mulher dizendo quem financia a dama das fake news. E Andresa passou a receber diversos ataques. Felipe Neto, ele teve, segundo a última publicação que nós fizemos, os últimos documentos que nós tivemos acesso, ele teve acesso a pessoas importantes dentro do tweet e fez lobby para que um tweet publicado pelo jornalista Alain dos Santos fosse deletado. Parte da equipe queria atender esse lobby e queria realizar uma reunião privada, fechada com o Felipe Neto. Mas um dos integrantes do jurídico do Twitter disse que era melhor não fazer porque Felipe Neto não é uma pessoa confiável. E eu concordo com isso. Alain dos Santos vive hoje exilado também nos Estados Unidos. Há um pedido de prisão contra ele no Brasil. Alexandre de Moraes tentou extraditar Alexandre de Moraes, Alain dos Santos, através de um pedido à Interpol. Só que o governo americano não atendeu esse pedido porque lá eles têm a defesa da primeira emenda. O Brasil não tem. E, pelo que o governo americano entendeu, Alain dos Santos estava sendo perseguido por uma criminalização de opinião. Por fim, eu gostaria de destacar que Elon Musk tem feito diversas e sérias denúncias nas redes sociais. Eu não tenho acesso ao Elon Musk, não sou amigo dele, mas eu acredito que Elon Musk possa ter informações valiosas sobre o processo de censura no Brasil e que ele disse que vai abrir. Eu espero que ele abra de forma ampla e transparente. Eu agradeço ao tempo, a paciência de vocês e me coloco à disposição, tanto dessa Casa, quanto da Câmara dos Deputados e demais parlamentares, para contar a verdade, contar o que nós temos visto. E me coloco também à disposição do Brasil, para mostrar o que tem sido feito nos bastidores, para minar a nossa liberdade de expressão. Eu recebi ataques nas redes sociais. Um jornalista que trabalha numa TV pública divulgou meus dados pessoais, meu endereço. Eu passei a receber ameaças por causa disso. E tudo isso, eu entendo que a crítica é do jogo. Você tentar refutar a teoria, as denúncias do outro é do jogo. Mas ataques baixos como esse não devem ser aceitados. Muito obrigado. Aplausos